Para cuidar da reputação da minha marca e protegê-la, é só contratar uma ferramenta de monitoramento que todos os problemas acabaram? Claro que não! E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como utilizar o monitoramento de marca para proteção da sua imagem e reputação. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Isabela Pimentel, professora, consultora, especialista em planejamento de comunicação integrada e gestão de projetos. Ao longo desse mês, a gente vem conversando sobre riscos, gerenciamento de crises, prevenção e fortalecimento da imagem e reputação, pegando como gancho a divulgação do relatório Social Trends da RoadSuite, agora no comecinho de 2021. Nós sabemos que para monitorar a sua marca e a sua reputação nas redes sociais, não basta criar uma conta em uma ferramenta de monitoramento e achar que sozinha essa ferramenta vai te blindar, vai proteger o nome da sua marca de possíveis crises de imagem e reputação. Muito pelo contrário! Por isso, nesse vídeo de hoje, a gente vai dar todos os passos que a sua marca deve seguir se ela está preocupada em fortalecer a reputação e também prevenir crises. Então, vamos conhecer essas dicas! O primeiro passo para a sua marca começar um trabalho de prevenção é fazer o chamado monitoramento dos riscos e, em seguida, construir a matriz de risco. O que é isso? Risco é todo e qualquer elemento que possa trazer danos à sua imagem e reputação. Então, você vai mapear ao longo dos setores da sua empresa, ao longo das campanhas, todos os possíveis riscos que poderiam se concretizar. Então, se você trabalha em uma creche, que riscos estão associados a essa atividade e a esse segmento? Pode ser um acidente? Pode ser a contaminação do alimento, do lanche da criança? Então, todo setor e todo segmento tem aqueles fatores que potencialmente podem causar danos à imagem e reputação que são os chamados riscos reputacionais. Então, o primeiro passo antes de contratar a ferramenta é fazer esse exercício de mapeamento de riscos. O segundo passo é a construção da chamada matriz de riscos. Nós temos outros vídeos aqui no canal ensinando a como construir essa matriz de riscos. Essa matriz de risco, na verdade, vai ser o cruzamento entre o impacto, que caso esse risco se concretizasse, ele teria para a sua empresa, para as vítimas, para o seu negócio, com a probabilidade desse risco se concretizar. Então, mapeou risco, construiu a matriz de risco. O terceiro passo é a criação de procedimentos preventivos. Para caso esse risco se concretize, você vai, conhecendo o gatilho da crise, colocar em prática esse plano de prevenção. Isso antes da crise ocorrer. Mas, Isabela, e se o plano de prevenção não foi suficiente? Aí, você vai entrar com o plano de ação, que é mais um passo. E, se a crise ocorreu, você tinha procedimentos, é hora de acionar o chamado plano de recuperação. E o último passo é a avaliação de como essa crise impactou a sua empresa com o final, que é a etapa de lições aprendidas. O que essa crise ensina para a remarca e o que eu posso, de fato, aprender com ela para que esse problema, novamente, não se repita. O problema é que, muitas vezes, no Brasil, as marcas passam por sucessivas crises e não aprendem, não melhoram o seu relacionamento com o público, não melhoram o atendimento, não melhoram a entrega dos produtos, continuam atrasando e quebram a relação que estabeleceram de confiança com os clientes. Então, falamos aqui sobre os passos essenciais para a sua marca conhecer como funciona uma política de prevenção de crises. Depois que você mapeou riscos e fez todos esses passos, aí sim você vai ter um nível maior de maturidade e cuidado com a reputação da sua marca e chegou a hora de, sim, contratar uma ferramenta de monitoramento. Sem esse trabalho prévio de mapear os riscos, você contratar uma ferramenta de monitoramento é você contratar uma Ferrari e utilizá-la como um Fusca. Não faz sentido. Então, para você chegar a um ponto de ter uma ferramenta, você precisa fazer esse exercício internamente. Conhecer riscos, conhecer palavras-chave críticas, criar um plano de ação, um plano de prevenção, um plano de recuperação. E vamos lá. Agora que você já tem em mente e já sabe da necessidade da ferramenta de monitoramento, vamos aos passos para avaliar a importância dessa ferramenta de monitoramento. Você vai precisar pensar que redes sociais da minha marca essa ferramenta vai monitorar. Como eu vou fazer a integração entre essa ferramenta e os demais sistemas que eu utilizo na minha empresa? E isso envolve tecnologia da informação. Esse sistema é acessível para os analistas? Existe acessibilidade no dashboard? É um sistema simples, fácil de ser utilizado pela equipe de monitoramento? Quarto ponto. Qual vai ser o nível de riqueza dos dados que essa ferramenta vai me dar? E como isso vai me ajudar na tomada de decisão e em agir rápido diante de uma crise para conter o avanço dessa crise? É possível integrar esses dados que eu tenho com dados anteriores que já haviam sido analisados, os chamados dados estruturados? É possível fazer análise de sentimento dentro dessa ferramenta? A ferramenta já detecta sentimentos positivos e negativos? O Buzz Monitor faz esse trabalho de análise de sentimento. Existe uma classificação de influenciadores digitais por meio dessa ferramenta, sabendo que quando a crise envolve um influenciador, ela viraliza mais rápido? É possível combinar palavras-chave nas buscas que essa ferramenta faz nas redes que ela monitora? Essa ferramenta está integrada com canais de reclamação do consumidor, como o Reclame Aqui e Procon, também que é um órgão de defesa do consumidor? Além das redes sociais, essa ferramenta também monitora canais tradicionais e faz aquele trabalho de clipping, porque aí a gente vai estar integrando a análise da rede social com a análise dos demais canais e formadores de opinião. Então são 10 pontos essenciais para que a sua marca, além de entender a importância da prevenção, para que ela possa, tendo conhecimento da importância desse trabalho preventivo, aí sim contratar uma ferramenta que é um investimento elevado para a sua marca e utilizá-la da forma mais adequada para que não seja comprar uma Ferrari e utilizá-la como um Fusca, fazendo essa metáfora aqui para tornar mais claro essa informação para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, recomenda. A gente tem aqui várias playlists sobre gestão de crise, monitoramento, rede social. Indica para um amigo, comenta aqui, curte. Acompanhe a comunicação integrada nas demais redes sociais. E não esqueça de que para a gente ter um trabalho realmente de resultado, é preciso conectar pessoas e estratégias aos processos de comunicação. Agradeço e espero você no próximo vídeo. Até lá!